A pouco mais de 100 quilômetros de Manaus pela BR-174 está Presidente Figueiredo. Cidade rica em belezas naturais e uma biodiversidade imensa. Aqui o turista tem várias opções de lazer nas mais de 100 cachoeiras. Turismo de aventura, turismo cultural, ecoturismo, observação de pássaros e turismo de pesca. A cidade dispõe de hotéis e pousadas com mais de mil leitos espalhados pela cidade e zona rural, para quem quer passar o final de semana longe do agito da cidade grande. Então te convido para conhecer um local exuberante no meio da floresta amazônica. Onde a natureza espera por você. Vem pra Figueiredo. Vem pra Cachoeira.